Ora pessoal, agora chegou a hora de dedicarmos uma música aqui a todos os imigrantes. Vamos lá então dedicar uma música aos nossos portugueses que estão longe. Canta, canta passarinho, vai cantar para o imigrante. Para aí! A todos os imigrantes, beijinhos e abraços! A todos os imigrantes, beijinhos e abraços! Em qualquer lugar do mundo, o regredo bem profundo, temos lá um molho do guês. Que não lhe sai da ideia, sua gente, sua aldeia, já tanto devo não ver. Na turista, na alaca, na Bélgica, na Alanda, na França e no Canadá. E o resto do mundo, portugueses de direção, orgulho da nação. Canta, canta passarinho, vai cantar para o imigrante. Onde tu deixaste-me ir, deixa-me ir sempre a ti. E ouve-me chorar esta vez. Canta, canta passarinho, leva-lhe uma alegria. Desde que se foi embora, quando está só se chora, pensado em voltar ao dia. Vamos lá! Viva os nossos portugueses espalhares pelo mundo! Leva o fome na algeveira, leva uma bandeira, um brilho no olhar. Por este trabalhador, deste bondador, lá longe vai estripada. Chega de casa já cansado Na sua cama deitado Enxudado a pé da mãe Rebordando os que mais amam O frio não paga a chama Chora a falta dos seus pais Para todo mundo Canta, canta, faça lindo Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste-me Deixe-me ser um campeão E hoje chora a falta Canta, canta, faça lindo Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Pois está, só me chora Vem, só me conta a minha Vamos lá! Canta, canta, faça lindo Imigrante, me fecheio Tu saias, me estrecheio Sabes que a vida é dura É falta do teu país Não consegues ser feliz A saudade não tem cura Quando chega ao mesmo gosto Com um sorriso no rosto Contente-se para a estrada Vem ao longe do Portugal Uma alegria sem igual E abraçada, terra amada E para todo mundo Canta, canta, faça lindo Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste-me Deixe-me ser um campeão E hoje chora distante Campe, canta, faça lindo Leva-lhe uma alegria Leva-lhe uma alegria É difícil, se foi embora Pois está, só me chora Pensada em volta à vida Canta, canta Em qualquer lugar do mundo No recanto bem profundo Temos lá um português, isso é bem verdade Agora quer a vossa ajuda, vamos lá, como é que é? Canta, canta, passarinho Vai cantar para o lugar Como tu deixaste vir Deixou eu o seu cantinho E hoje chora distante Canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Vai estar forte e chora Pensa-lhe uma alegria Desde que se foi embora Vai estar forte e chora Pensa-lhe uma alegria Eita, canta, passarinho Muito obrigado Boa Viva Viva Ora, agora quero saber quem sabe a tabuada na ponta da língua Quatro vezes oito Cinco vezes cinco Oito vezes nove Estou a ver que temos de chamar aqui o professor para dar umas reivadas Então vamos lá Então vamos lá aqui Velhos termos de escola Vamos lá ler Como é que era a escola antigamente? Agora já é tudo com calculadora Mas antigamente não era Vamos lá Bora Quando eu ia para a escola e levava-me sem colas Mas antigamente não era Ainda não era Não era O caminho todo a terria No fim já sabia Que a professora ia bater Mas sempre cantei com as mãos na algegueira E o caso mal varado Oh, láxinha vem a cá Venido ao estremelar Oh, fez o seu trabalho Oh senhor professor, por causa do camarada Que deu cabo na tola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola Porque tinha a tabuada Oh senhor professor, por causa do camarada Que deu cabo na tola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola Porque tinha a tabuada Bora! Abaio! Oh, passei logo a trever Sem saber o que fazer Isto vai ser bonito Ai meu Deus, a minha sorte Isto vai ser até a hora Vou picar todo o partido Quando vem querida a mim Isto vai ser o meu fim Só por causa do trabalho Oh professora, não vá para que eu agar na sua barra E manda para o cantar Oh senhora professora, por causa do camarada Que deu cabo na tola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola Porque tinha a tabuada Oh senhora professora, por causa do camarada Que deu cabo na tola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola Porque tinha a tabuada Olha, bora! Beijinhos, Paulinha! Como é que a tia está? Está boa? Vai, tia, bora! O homem dos dois jogaram a bola Com o homem dos dois jogaram a bola Sem saber o que fazer Isto vai ser um mito Ai meu Deus, a minha sorte Isto vai ser até a hora Vou picar todo o partido Quando vem querida a mim Isto vai ser o meu fim Só por causa do trabalho Oh professora, não vá para que eu agar na sua barra E manda para o cantar Vem, vamos lá! Oh senhora professora, por causa do camarada Que deu cabo na tola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola Porque tinha a tabuada Oh senhora professora, por causa do camarada Que deu cabo na tola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola Minha tabuada O homem dos dois jogaram a bola O homem dos dois jogaram a bola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola Onde tinha a tabuada Oh senhora professora, por causa do camarada Que deu cabo na tola O homem dos dois O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola O homem dos dois jogaram a bola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola E esqueceu-me na sacola O homem dos dois jogaram a bola E esqueceu-me na sacola E esqueceu-me na sacola E esqueceu-me na sacola Lá porque tens cinco pedras Não há nada de estimação Lá porque tens cinco pedras Não há nada de estimação Agora falas comigo Com cinco pedras na mão Agora falas comigo Com cinco pedras na mão Enquanto bebeses milhares Deixo eu aí que tens vai dar Enquanto bebeses milhares Deixo eu aí que tens vai dar Eu tenho as pedras da rua Para franciar a montar E eu tenho as pedras da rua Para franciar a montar Gostava mais de andar de motorizada Foda de mim não sabia Estou sem olhar, senhor Oh, de mim não sabia Estou sem olhar, senhor Eu morrerava à poderia Com a pedra do pastor Eu morrerava à poderia Com a pedra do pastor Mas não posso perder Com a pedra do pastor Com a pedra do pastor Com a pedra do pastor Eu morreria Com a pedra do pastor Vamos lá Vamos lá Com a pedra do pastor E as que quer com a pedra do pastor Uma... Eu não posso perder Se eu quiser Com a pedra do pastor E quem Agora Eu верo Eu veo Quem Eu peço Euamo Vai mandar a perda, vem! Mas não vai saber Com exalhanças, vem Mas não vai saber Com exalhanças, vem Pois é que chama a perda Pelo amor que me despeis Pelo amor que me despeis Pelo amor que me despeis Mas era um sobreiro ou uma azinheira? Mas era um sobreiro ou uma azinheira? Pelo amor que me despeis Pelo amor que me despeis Não vai saber Pelo amor que me despeis Que não deve dar a pedrada Quem tem que dar-lhes um vidro Que não deve dar a pedrada Que não deve dar a pedrada Que não deve dar a pedrada Hoje eu acordei com saudade de você Deixei aquela forma que nasceu E eu perguntei Sentei naquele ano da Brasília Só porque foi lá e começou o nosso amor Sentei com os passarinhos todos que reconheceram E desentenderam toda a minha solidão E o que vem desta canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim É que vale, mas eu tão triste E o que não deu, não vou ser perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim É que vale, mas eu tão triste Com o que me deu, não sei perto de mim Agora Foi no Sobreiro ou no Chaparro? Hoje eu acordei com saudade de você Deixei aquela forma que você me almejou Sentei com os passarinhos todos que reconheceram E desentenderam toda a minha solidão E desentenderam toda a minha solidão E raro, tão tristouro, nos gastei e me desceram Foi aí que eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas eu tô tão triste O que não tenho, não vou ser perto de mim Mas eu tô cansado Lá nos ginjões é de frente Lá nos ginjões é de frente Lá nos ginjões é de frente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL